O espaço pode ser realmente lindo. Você pode ver galáxias elípticas perfeitas, sem traços de faixas de poeira bloqueando a visão de sua impressionante forma. Vemos grandes galáxias com braços espirais que envolvem tudo em um nível surpreendente de simetria. E então, temos o catálogo ARP, ou o Atlas de Galáxias Peculiares. Estas são galáxias que parecem beirar o caos. Galáxias que muitas vezes estão passando por um período muito tumultuado em sua existência. E elas são fantásticas por si só, cada uma com uma história para contar. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste episódio das top 100 imagens pelo telescópio Hubble, vamos passar por algumas das galáxias mais peculiares que o Hubble já viu e vou tentar explicar o que você está olhando. Número 43, ARP-116, ou Messier 60. A primeira vista, esta galáxia não parece tão incomum. Parece uma galáxia elíptica padrão. Uma galáxia massiva que já usou maior parte de sua poeira e gás na criação de estrelas. O que lhe dá essa aparência suave. Ela pode ser encontrada a cerca de 57 milhões de anos-luz de distância e tem um dos maiores buracos negros já descobertos perto de seu centro, com cerca de 4,5 bilhões de massas solares. Mas até agora isso por si só não é particularmente peculiar. M60 está bem ao lado de outra galáxia espiral de aparência muito diferente, chamada NGC 4647. Do nosso ponto de vista, parece que as galáxias deveriam interagir umas com as outras. Mas não há sinais imediatos disso. Isso é realmente incomum. Ver duas galáxias tão próximas, mas sem qualquer deformação em sua forma, acontece que elas não estão lado a lado, mas sim uma na frente da outra. Há outra coisa realmente única nesta imagem. Talvez algo que você não tenha percebido. Este pequeno objeto aqui é uma galáxia e é conhecida como M60 UCD-1. É a galáxia mais densamente compactada que conhecemos, tendo apenas 300 anos-luz de diâmetro, mas com 200 milhões de massas solares contidas dentro dela. Em direção ao centro dessa minúscula galáxia, as estrelas são tão densamente compactadas, que sua densidade é cerca de 15 mil vezes maior do que a densidade observada na vizinhança da Via Láctea. O que significa que as estrelas estão cerca de 25 vezes mais próximas umas das outras. Uma visão de raio-x da área pelo telescópio Chandra revela todos os buracos negros e estrelas de nêutrons encontrados em MSE-60. E como você pode ver, esta pequena galáxia também tem uma fonte de raio-x, indicando que também há um buraco negro para ser encontrado no centro. Os cientistas acreditam que este é um buraco negro com cerca de 10 milhões de massas solares, o que o tornaria um pouco maior do que o buraco negro encontrado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Se for esse o caso, acredita-se que essa galáxia costumava ser muito maior, mas a maior parte de sua massa foi despojada, deixando apenas esse denso aglomerado de estrelas encontrado perto do centro. Número 44. ARP-147, ou IC-298. Você não precisa olhar muito perto para essa imagem, que é uma galáxia de aparência muito estranha. Na verdade, é um par de galáxias que colidiram, encontradas a cerca de 440 milhões de anos-luz de distância. É assim que as galáxias anteriores poderiam acabar se alguma vez colidissem, porque a galáxia da esquerda é uma galáxia elíptica e a da direita é uma galáxia espiral. A colisão, que se estima ter ocorrido há 40 milhões de anos atrás, fez com que a galáxia espiral passasse por uma formação estelar extrema vista nas regiões azuis brilhantes. A época mais ativa da formação estelar, ou explosão estelar, foi há 15 milhões de anos e teria produzido os tipos de estrelas mais massivos. Mas devido ao fato de essas estrelas terem vida curta, durando apenas dezenas de milhões de anos, a maioria das grandes estrelas já explodiram como supernovas e se tornaram estrelas de nêutrons ou buracos negros. Esta parte avermelhada do anel parece ser o núcleo original da galáxia, agora apenas um segmento do anel. Devido às galáxias elípticas terem esgotado a maior parte de seu suprimento de poeira e gás, a formação de estrelas não é prevalente nesta galáxia. O que você pode ver, porém, é o efeito das forças das marés causando uma ondulação ou onda de choque através da galáxia, que você pode ver quando as estrelas se agrupam em anéis. Número 45, ARP-77 ou NGC 1097. Outra galáxia com uma galáxia menor escondida dentro dela. Infelizmente, a imagem do Hubble corta a galáxia menor, mas o Very Large Telescope também deu uma olhada nas galáxias, nas quais você pode ver seu vizinho menor NGC 1097A, uma pequena galáxia elíptica que está em órbita ao redor da galáxia maior. A própria NGC 1097 se parece com um globo ocular gigante para mim, com sua pupila cercada por uma íris brilhante. Se aproximando da íris, podemos ver que é um anel rico em regiões de formação estelar. Cada uma dessas bolhas brilhantes são consideradas bolhas quentes de hidrogênio nas quais as estrelas estão se formando. A observação de diferentes comprimentos de onda de luz mostra que parte da poeira dos anéis também está sendo sugada para o buraco negro supermassivo encontrado no centro da galáxia. Mas isso não é a coisa mais peculiar sobre NGC 1097. Dando um zoom para fora, podemos ver quatro jatos que emanam do centro da galáxia em formato de X. Devido à falta de gás e hidrogênio encontrado nesses jatos, os cientistas acreditam que eles são os restos de uma pequena galáxia que o NGC 1097 se alimentou. Número 46. Arp 142. Aqui está a outra fusão de galáxias que se parece com um pinguim e um ovo. Quando vista assim, essa imagem pode parecer quase serena. Mas, na verdade, a galáxia espiral maior sofreu muito com essa fusão. Esta longa seção aqui é onde o dos braços espirais da galáxia foi arrancado pela galáxia elíptica, que não parece estar muito perturbada por essa colisão, exceto pelo fato de ter uma forma bastante alongada. Novamente, as regiões azuis ao longo das bordas aqui contêm uma região de berços estelares. E essa visão 3D mostra que essas linhas de poeira provavelmente estão se separando da galáxia também. Essas galáxias são encontradas a cerca de 350 milhões de anos-luz de distância. Agora, eu não acho que você já tenha visto uma galáxia como esta. Bem, isso é porque esta minúscula galáxia, não maior que a grande nuvem de magalhães orbitando a Via Láctea, é praticamente apenas uma nebulosa gigante. Essa galáxia é quase o total oposto de uma galáxia elíptica, pois é rica em gás e poeira que ainda não formou estrelas. NGC 1569 é encontrada perto do grupo de galáxias Maffei, e devido a sua proximidade com esses companheiros muito maiores, o gás e a poeira dentro dela foram recentemente comprimidos, causando uma rápida explosão estelar a uma taxa 100 vezes mais rápida do que qualquer outra observação feita em nossa própria galáxia. Em direção ao centro, estrelas massivas estão densamente compactadas, e que espalharam a poeira vermelha e o gás em direção aos arredores da galáxia através do vento solar e explosões de supernovas, deixando para trás enormes aglomerados de estrelas. As pequenas estrelas brancas encontradas na auréola da galáxia são estrelas mais velhas que existem há muito mais tempo. Podemos ter uma visão tão detalhada dessa galáxia porque, embora seja pequena, não maior que 6 mil anos-luz de diâmetro, também está razoavelmente perto de nós, a 11 milhões de anos-luz de distância. Número 48. ARP-272. Vamos terminar com mais uma fusão de galáxias vista de um ângulo bastante interessante. Essas duas galáxias têm aproximadamente o mesmo tamanho e estão a apenas alguns momentos astronômicos de se impactarem. Há também uma terceira galáxia encontrada logo acima delas, que também está em ação. A razão de ver três galáxias se fundindo ao mesmo tempo pode ser devido ao fato disso acontecer nos superaglomerados de Hércules, a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância, que é uma das maiores estruturas filamentares de galáxias que conhecemos no universo. Até onde podemos dizer, o universo observável se parece com uma teia gigante, onde as galáxias se unem para formar esses filamentos que formam os limites entre grandes vazios no universo. É assim que se parece o universo a até 500 milhões de anos-luz de distância de nós. E mesmo nesse espaço, você pode ver essa faixa de galáxias. E curiosamente, é aqui que se encontra o vazio de Boites, que é um dos maiores vazios de galáxias que conhecemos. Então é isso. As galáxias mais estranhas imagiadas pelo Hubble. Muito obrigado por assistir. Espero que algumas dessas imagens tenham te impressionado tanto quanto me impressionaram ao produzir esse vídeo. E se você é novo no canal e gostou desse vídeo, imagino que também vai gostar dos meus outros vídeos. Então inscreva-se, deixe seu like e compartilhe ele com seus amigos. Isso realmente me ajuda muito a continuar fazendo vídeos como esses no futuro. Um especial agradecimento aos apoiadores do Acion Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.